Tô brincando, é uma brincadeira, uma brincadeira minha. Pô, eu não quero ser grosso e chato, mas eu tô achando essa conversa bem ruim, sabe? Ai, ai, gente, seguinte, eu tô vendo uma série aqui que eu tô completamente apaixonada, que é Gross Free Girl, não sei nem falar direito o nome dessa série, mas enfim, eu tô vendo uma série aqui, e é o seguinte, eu tô com muita fome, mas muita fome mesmo, e eu acabei de pedir uma pizza, porque, gente, hoje é domingo, então eu já pedi a minha pizza, eu quero muito comer uma pizza e ver a minha série, entendeu? Então é isso, gente, eu acabei de pedir a minha pizza. É, galera, como vocês podem ver aqui, o meu pedido já tá sendo preparado, então eu vou comer, achei da minha sériezinha mó na boas, mó sossegada, e é o seguinte, gente, eu tava pensando aqui uma coisa maluca, uma coisa que eu nunca, 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 nunca fiz no meu canal, então hoje vai ser a minha primeira vez que eu vou fazer uma loucura, que eu tô com muito medo de fazer isso, não sei se vai dar certo, se vai dar errado, mas pensamentos positivos, Letícia, pensamentos positivos. E o que eu pensei aqui na minha cabecinha de vento? Hã, 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 hã? Eu vou dar em cima do maltoqueiro. Sim, gente, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, eu vou dar em cima do maltoqueiro, não sei se vai dar errado, mas vai dar tudo certo, pensamentos positivos. Eu tô com muito medo de fazer isso, sendo bem sincera, eu tô com muito medo de acontecer alguma coisa comigo, mas não vai acontecer nada, eu tô sozinha aqui em casa, e me deu essa loucura de fazer isso, mas vai dar tudo certo, não vai dar nada errado, tô gravando pra vocês, porque é uma loucura que eu pensei do nada, e é isso que eu vou fazer. Ai, ai, gente, que loucura é essa que eu tô fazendo, gente, da minha vida? Eu tava vendo um filmezinho mó de boas aqui em casa, mas eu decidi fazer uma coisa dessa. Meu Deus do céu! Mas, enfim, gente, já vai deixando muito seu like, se inscrevendo no canal, se vocês não são inscritos, ouviu? Então já se inscreva aí. Duas horas depois... Mas, enfim, gente, tô aqui assistindo essa série, e juro, essa série, gente, é muito, muito boa mesmo. Vocês não têm noção, eu aprovo muito pra vocês, sério. Ai, ai, eu tô gostando muito dessa série, vocês não têm noção, não. Enfim, gente, tô esperando aqui a pizza já. Tá demorando... Chegou? Gente, eu acho que chegou a minha pizza. Deixa eu dar pausa aqui, que eu não quero perder nenhum minuto. Ai, dá pausa logo. Ai, enfim, não tá pausando. Botei lá o portão, pegar aqui meu cartão, peguei. E, gente, eu tenho que dar muito em cima no cara. Tipo, eu tenho que dar muito, muito, muito em cima mesmo. Ai, ai, tô indo. Só um minuto. Ai, ai. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Como que tá o serviço? R$23,00, né? Isso. Como que tá a noite, moço? Ah, tá bom, né? Uma das últimas entregas aí que a gente tá fazendo. Ah, entendi. É crédito ou débito? É débito. Nossa, você... Tá bem estiloso pro meu gosto, viu? Você tá trabalhando muito pra esses lados? Como é que traz, hein? É, aproximação. Aqui traz. Foi? Nossa, só morrer bem. Você é bem bonito mesmo, moço. Você é... Não toca muito, por favor, filho. Por quê? Nossa, tô te olhando... É tipo assim, é só um... E assim... Já foi, viu? Vai com a sua pizza. Você quer entrar aqui pra comer junto comigo? Não tem problema nenhum, não. Não, moço. Obrigado, viu? É, eu só preciso... Consegue me dar os... Quatro últimos dias do seu telefone pra eu fazer o código? É, se você quiser eu posso cancionar o meu número, se você quiser também. Não, moço. É... Eu só preciso dos quatro últimos dias do mês, viu? Mas, moço, é... Tipo, o meu número é mais importante. É 43... 99... Você quer ver? Moço, eu preciso ir, viu? Você já pagou sua entrega. Só entra aí pra poder, viu? Mas, moço, tipo assim, não tem ninguém aqui fora, tipo... Tá vendo que não tem ninguém aqui, tipo... É, porque é um dos últimos horários, né? A gente precisa... Precisar, precisa ir pra casa. Minha mulher tá me esperando. Ah, você é casado? Sim, sim. Tem quantos filhos? Nenhum. Nenhum? Você quer ter um agora? Tô brincando. É uma brincadeira, uma brincadeira minha. Moço, eu não quero ser grosso e chato, mas eu tô achando essa conversa bem... Sabe? Moço, é só uma brincadeira, pô. É, mas... Tipo, é meu jeito, sabe? Mas... Mas tá bom, moço. Se você não gostou, me perdoa, me desculpe. É... Mas eu só tô perguntando se você não quer um... Acho que você trabalhou demais, assim. Você não quer um... Obrigado, viu? Obrigado, viu? Se eu quero ir pra minha casa e descansar. Fechou, então. É... Bom... Bom... Conhecer. Você não quer meu número mesmo? Não, moço. Obrigado, viu? Tá. É... 6060, viu? Pelo código. Obrigado. Você não quer entrar mesmo, senhor? Moço, eu tô colocando o código e já tô confirmando. Já confirmando, mas não quer entrar mesmo? Desculpa se eu tô sendo muito inconveniente, mas eu... É só uma perguntinha. Moço, eu já encerrei a corrida, a sua pizza já tá aí, você já pagou, tá? E... Assim, eu encerrei que você já é, tipo, menor de idade, né? Bonita, não. Não, eu sou a menor de idade. Tenho 25 anos, pela minha cara não parece, mas eu, tipo... Tenho 25, moço. Eu sei que eu tenho uma cara muito novinha, assim, mas eu sou a menor de idade. Eu posso ser a idade que você quiser, na verdade, né? É, moço, não é o que parece. Cuidado pra me derrubar a pizza aí, viu? Eu só preciso ir, obrigado, viu? É, boa noite, viu? Boa noite, viu? Boa noite, boa noite. Obrigada. Amigo! Hein? O que foi, moço? É, só... Tem algum problema na pista? Tem alguma coisa errada? Não, moço, eu só vim falar que, tipo, eu era... Tô zoando, né? Só é uma brincadeira. Não, tudo bem. Tava brincando, tá? Era só uma brincadeira mesmo. Tenha uma ótima noite, viu? Você também. Ai, ai. Eu vou fazer muita coisa, hein? Muitas bombagens, mas enfim, isso era só uma brincadeira. Já peguei a minha pizza aqui. Ai, ai. Vou comer agora. Em marcha, em marcha. Será que o cara ficou muito bravo? Ai, fiquei com dó. Eu fiquei muito envergonhada, gente. Se vocês perceberem no vídeo, eu não fazia mais ideia do que eu falava. Eu tava quase derrubando essa pizza aqui. E se eu derrubasse essa pizza, vixe Maria. Mas enfim, gente. O cara foi super simpático, super de boa comigo. E ó, só pra lembrar vocês, só foi uma brincadeira. Uma brincadeira. Eu até falei pro moço que era uma brincadeira, uma trollagem. Ai, ai. Mas enfim, gente. É isso. Vou comer a pizza aqui. Deixa eu dar uma olhadinha nessa pizza aqui. Deixa eu abrir aqui. Que delícia. Muito bom. Estou com muita fome. Mas enfim, gente. Vou deixar esse vídeo por aqui. Espero muito ser gostado. Fiz uma loucura que nunca tinha feito na vida. Mas é isso, gente. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau. 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 Obrigado.